Chegando aqui na régua final do nosso programa para resumir, qual a situação da terra e das águas aqui, principalmente na nossa região do Oeste e também onde está sendo realizado o evento no Norte de Minas? Em Minas Gerais? Marcelo, infelizmente a situação é dramática, é uma situação de injustiça ambiental, né? Eu estou com 53 anos de idade, minha família nasceu em um rio-paramelo, mudamos para uma Maria que tinha 4 anos de idade, em 1967, então estamos roça de mim aos 4 anos, nós depois vim para cá, aqui em Arins, hoje é onde é o assentamento Carlos da Marca, e eu recordo, nos últimos 45 anos atrás, aqui nesse Noroeste de Minas, não tinha asfalto, mas era muito grande, matas, né? Depois, assim, os secados e as matas eram cheios de animais, né? De onças, viados e curtia, e a gente entrava no cerrado, era fácil, relativamente fácil encontrar uma colmeia de abelha que pegava o mel e saboreava ele. Essa é a primeira coisa da situação, se você for comparar a realidade ambiental do Moroeste de Minas do Norte, de Minas de Oeste de Extensão, como que era 50 anos atrás, 40 anos atrás, hoje, a gente vê uma devastação enorme. Eu nunca esqueço, por exemplo, eu fui criado aqui, lá no Rio Claro, quando eu fiz a terceira série na Rosca, com a professora Birich, lá na Reisão, depois quando vim para fazer a quarta série em Arinhos, estava chovendo demais e o papai veio comigo a cavalo. Então, a gente vê o Rio Pacari, ficava quase a metade do ano cheio, ninguém ultrapassava, o Rio Claro também, por isso que houve naquela época, na 40 anos atrás, uma luta grande, pedindo para o papai Vinícius e a Maria Delci, que eles juntaram nessa luta, pressionando o governo, o ex-governador, que estava criando para fazer as pontes, o Rio Pacari e o Rio Claro. Por quê? O povo ficava ilhado lá, às vezes, meses, porque era chuva demais e tal. Viemos lá do Rio Claro, 42 quilômetros até aqui, a cavalo era água pura, os rios lotados, chegando à extrema, 3 quilômetros de água, a gente passava de canoa, a gente vinha aqui onde era a fazenda do Joaquim Santana, era lagu uma atrás da outra, tacou a obra para cá. Então, meu irmão, isso, infelizmente, está tudo devastado. Se a gente fechar os olhos, esticar bem os ouvidos, há um clamor imenso da irmã Água da Mãe Terra, do Noroeste, do Norte e toda Minas Gerais. E a Rua Maria quer acolher esse clamor e a gente, todo mundo, precisa rezar, orar de acordo com a sua fé. Mas não basta rezar e demorar e não basta também a gente fazer as nossas atitudes pessoais. Precisamos de lutas coletivas, comunitárias, através, fortalecendo os movimentos sociais e populares, para a gente revitalizar e mudar radicalmente a nossa forma de lidar com a Mãe Terra, com a Mãe. Porque se a gente ficar de braços cruzados, os poderosos desse mundo, tantos capitalistas, dos grandes empresários, dos políticos salafrares e corruptos, eles poderão aproximar o apocalipse final, porque eles estão interessados só no dinheiro e no lucro, né? E aí a Rua Maria quer chamar a atenção para isso. O que é? Do campo e da cidade. Vamos dar as mãos e ser, de fato, romeios e romeiras da Mãe Terra e da Mãe Terra, lutando por revitalização, por vida com justiça, por preservação ambiental. É por aí. Isso que a vigésima Maria das Águas e da Terra de Minas está propondo. O que está propondo? Está propondo que a gente não pode continuar nessa estrada, a classe trabalhadora da cidade do campo simplesmente sendo, assim, escravos dos grandes empreendimentos econômicos, seja do agronegócio, do tranegócio, mas precisa investir e apoiar para valer realmente a agricultura familiar na linha de produção de alimentação saudável, né? Passa por produção orgânica, na linha da agroecologia, né? Aqui em Arinhos agora temos a alegria de ter aqui o Instituto Federal de Educação, com vários cursos universitários, cursos técnicos. É hora e não pode tardar. A gente tem que mudar. Me comove muito, por exemplo, a Rua Maria anuncia, claro, o pão. O pão é vida, é saúde, né? O evangelho de Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida e liberdade em abundância. E está crescendo enormemente no noroeste de Minas, norte de forma geral no Brasil, a incidência de câncer já está comprovada por pesquisas científicas, né? Da UMP, da Rio Cruz, das universidades federais do Mato Grosso, Universidade Federal de Fortaleza, que uma das principais causas de câncer no Brasil hoje é o uso exagerado de agrotóxicos, né? E isso, o agrotóxico está sendo usado em uma forma de extremidade. Então, em nome da vida, alertamos isso aqui, tanto para os grandes empresários como para os médios e os pequenos. Vamos parar, parar, reduzir, 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 diminuir ao máximo o uso de agrotóxico. O agrotóxico é tóxico, é químico, mata a vida. Então, assim, se a gente continuar ingerindo alimentos com uma altíssima contaminação de agrotóxico, é óbvio que a gente vai morrer de câncer, de Alzheimer e com uma série de alergias, né? Então, a Romaria alegra para isso também. E sobre o dia final, a celebração final da 20ª Romaria, vai ser em Maíra, no dia 23 de julho, não é isso? Exato, Marcelo. Então, aí a proposta, nós estamos convidando para que, de todos os municípios do campo da cidade, do Moroeste, do Norte, de muitas partes de Minas Gerais, para que o povo organize caravanas. A ideia é chegar lá centenas de ônibus, né? Para a gente fazer essa grande celebração no dia 23 de julho, que é o domingo. O domingo começa às 6 da manhã, né? Vai ser servido no café comunitário, com as comunidades, com o campo da cidade, oferecendo gratuitamente aos homeiros, quando é que é o domingo chegar lá. Depois, vamos fazer uma grande caminhada. A proposta é a gente fazer a concentração inicial. Imagino, indo aqui de Arinhos para o Nair, a concentração inicial vai ser ao lado de um dos postos de gasolina, que tem ali uns 500 metros antes da ponte do Rio Preto. Ali é a concentração inicial, com o café comunitário, para acolhido. E depois, começamos a fazer uma grande marcha, uma caminhada, entrando na cidade de Arinhos. Assim como Jesus entrou com os seus discípulos e discípulas na cidade de Jerusalém, nós vamos entrar em Arinhos e fazer várias paradas. Por exemplo, vamos fazer uma parada de meditação, de refrigação, em cima da ponte do Rio Preto, para chamar a atenção, assim, da importância de preservar as águas. Depois, outra parada ao lado da matriz velha, lá de Arinhos. E depois, outra parada ao lado da prefeitura. E irmos até uma grande praça, que está lá, que parece que no bairro de Mineiro, onde vai ser a conclusão final da missa da 20ª Romaria, e aí, em seguida, de apresentações culturais, com os artistas e tudo. Então, a previsão é que essa celebração da 20ª Romaria das Águas da Terra, em 1º de 23º de julho, ela aconteça de 6 da manhã até 5 da tarde. Queremos ter a alegria de receber milhares de pessoas. A nossa expectativa é receber lá de 20, 30 ou 40 mil pessoas, para juntos, irmanados, numa só fé, né? Sendo realmente filhos e filhas do Deus da vida, mas também filhos da Pantera, irmãos para valer, não só do próximo, outra pessoa humana, mas também irmãos e irmãs da Irmã Márcora. É isso aí. Agradecemos meus apoiadores, a promoção aí da Cáritas, de Ocesana de Paracatu, de Ocesana de Paracatu, Minas Gerais, o apoio da Advent e da Miséria, que são duas entidades católicas e evangélicas lá da Alemanha, que eles, assim, expressam solidariedade também com os países injustiçados, estão nos ajudando, honestamente, nessa Romaria, que a gente agradece ter muitas outras forças vivas, como se ajudou a essa Romaria, por exemplo, a Secretaria do Sejouro Antagrado, do Verde Minas, né? Os deputados federais, o deputado Paulo João, o deputado André Quintão, e muitas pessoas aqui, é um mutirão de vida que está sem tocar para frente. Terra Brasil, nove horas e cinco minutos, estamos aqui entrevistando ao vivo, é o senhor Freixo Flander Luiz Moreira, da Paderação Estadual da Comunição Nacional da Terra. E com o tema de hoje, a vingésima Romaria das Águas e da Terra de Minas Gerais. Freire, quero agradecer aqui a presença do senhor, que esse tema tão importante, que com certeza chega ao coração a conscientização de muita gente, né? E fica aí com os seus agradecimentos. Ok, Marcelo, obrigadão, meu irmão, de coração, pelo espaço aqui nessa grande rádio. Obrigado de coração a Érica, né? espaço aqui, e que você seja muito abençoado na condução desse programa aqui. Só na Terra, né? O nome do seu programa tem tudo a ver com a mística e espiritualidade da Romaria das Águas da Terra. E deixo aqui um convite para você convidar o povo aqui, e você já está convidado, meu irmão, a ir lá em Maí Coroso, dia 23 de julho, né? Obrigado. Como você tem estudado a oportunidade, não parece que sim, será uma onda. Ah, mas eu estava esquecendo de falar isso, né? Última informação, Marcelo. De 29 de junho próximo, até o dia 5 de julho, em nome da 20ª Romaria das Águas da Terra, nós vamos realizar aqui no Noroeste também, de Minas, nós estamos chamando de Caravana Cultural da 20ª Romaria das Águas da Terra. Serão sete shows ecológicos com os cantores e compositores Carlos Farias e Wilson Dias, né? Já está acertado. Dia 30 de junho, show ecológico da Caravana Cultural da Romaria vai acontecer em João Vieiro. Dia 1º de julho vai acontecer show ecológico na cidade de Bonfinópolis. Dia 2 de julho já está previamente agendado, nós estamos batendo o martelo nos próximos dias a proposta de fazer esse show ecológico aqui em Anímos, no encerramento da festa da cidade, também da paróquia aqui. Nós já conversamos isso ontem com o nosso querido padre, que já vinha com o padre Mauro. E aí, dias 3, 4 e 5, e talvez dia 6 também, nós estamos planejando, esperamos que a cidade se acolha, a gente faz esse show ecológico com o Carlos Farias e o Wilson Dias nas cidades de Uruana, Uruguia, Bonfinópolis e ou Chapada Gaúcha. Talvez, dependendo da agenda dos artistas, Carlos Farias e o Wilson Dias, a gente fazer também lá em Paracatu. Sendo que na véspera da Romaria, na noite do dia 22 de julho, aí será também uma grande noite cultural, o show ecológico Carlos Farias e o Wilson Dias, lá em Pará. Não podia esquecer também dessa caravana cultural, de estar unindo a diferença cultural, as lutas populares, a arte, com a fé dos povos, para gerar cada vez mais luta em defesa da dignidade humana e da dignidade de todos os seres vivos. Ok, estou muito convidado, agradecendo também o nosso amigo Manoel Bensi, que está aqui dando todo o suporte também, ele manda nessa entrevista. Exatamente, agradecendo o Manoel Bensi, Ed Virgem, o padre João Delcio, né, o padre Mauro, tantas lideranças aqui de Arrindos, que são imprescindíveis nessa caminhada de defesa da vida e tal. Marcelo, obrigadão. A Luz e a Força de Vida continuem te guiando aqui na produção desse programa. Importantíssimo. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, eu te agradeço. Tenha um bom final de semana.